Música A comissão que investiga denúncias sobre a situação econômica e financeira das Santas Casas aprovou o requerimento da deputada Annalise Fernandes do PSDB para ouvir o secretário de Estado da Saúde, Davi Uipi, o secretário adjunto, Wilson Polara e o coordenador de regiões de saúde da mesma secretaria, Benedito Acácio Neto Eles serão convidados para esclarecerem sobre os programas do governo do Estado pró-Santa Casa e Santas Casas Sustentáveis, em especial referente aos valores envolvidos Eles foram convidados, nós estaremos junto com a Secretaria da Saúde que foi uma decisão muito importante da CPI das Santas Casas juntamente com o presidente Celso Giglio, que é presidente da comissão, de um ajuntamento ou seja, às 14h podermos estar na comissão de saúde e às 14h30 debater a CPI da saúde e a CPI das Santas Casas Também foi aprovado os requerimentos do deputado Padre Afonso Lobato, do PV e do deputado Carlos Néder, do PT O primeiro para ouvir a presidência da FEOSP, Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes sobre as providências tomadas junto ao Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde O segundo para convidar o ministro da Saúde, Arthur Quioro, para falar sobre as políticas adotadas pelo governo federal junto às Santas Casas no âmbito do SUS Nós pedimos e foi aprovado que os relatórios de auditorias relacionados à Santa Casa de São Paulo também sejam fornecidos à CPI para nós entendermos o que aconteceu numa das que é mais importante, que é a Santa Casa aqui do município de São Paulo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti